Técnico da Atalanta elogia Neymar, mas diz que Mbappé foi decisivo para a virada do PSG. Parecia que a gente ia conseguir. Mas quando você joga contra um dos melhores times do mundo, é difícil, afirma Jean-Pierre Gasperini. Embora Neymar tenha sido eleito o craque da vitória de virada do PSG sobre a Atalanta pela Liga dos Campeões, Mbappé é quem foi decisivo na partida. Pelo menos é o que disse o técnico do clube italiano, Jean-Pierre Gasperini. O treinador italiano disse que a entrada do craque francês no segundo tempo desmontou o esquema do time do Bergamo. O choque causado por Mbappé foi decisivo. Nós fizemos de tudo para tentar parar ele. Fazer mais do que fizemos seria difícil. Parecia que a gente ia conseguir, se classificar, e seria um feito grande. Estivemos perto. Mas quando você joga contra um dos melhores times do mundo, é difícil, salientou o treinador em entrevista coletiva. Gasperini também elogiou Neymar. Foi um jogador sempre focado. Encontrava espaços e foi muito perigoso. É um grande jogador, um campeão, e mostrou isso. Mas Neymar promete manter Moicano até a final da Champions, a galera pediu, tive o que fazer. PSG venceu a Atalanta por 2 a 1 pela Liga dos Campeões. PSG. Apesar da eliminação, Gasperini ficou orgulhoso da Atalanta, que pela primeira vez disputou uma Liga dos Campeões em sua história. O povo da nossa cidade está comemorando, porque sabe que esse time deu tudo de si, vontade e paixão. Estamos felizes e, na próxima temporada, tentaremos melhorar, disse. Atalanta elogia Neymar. Deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Abraço a todos e até o próximo vídeo.